Essa é a grande pegada nossa, entregar uma conta digital, onde a experiência é muito boa desde a abertura até o uso da conta. A gente tem a questão da gratuidade, a única conta que é 100% digital e 100% gratuita no mundo. E além disso, que é o terceiro pilar que faz um tripé super convidativo para o nosso produto, é a questão de ser um banco completo. Você pode fazer seus pagamentos, investir, fazer o consórcio do seu carro, fazer um crédito imobiliário, um crédito consignado, contratar o seguro. Então, é de fato uma plataforma bancária completa. Então, essas três coisas combinadas fazem o produto ser bastante convidativo. As pessoas experimentam, gostam e a indicação passa a ser o grande vetor de crescimento nosso. Então, as pessoas indicam para os seus amigos, para os seus familiares. Isso vai crescendo de uma maneira bem viral mesmo, bem positiva. Pois é, a gente tinha falado no começo do ano, mais ou menos, do primeiro trimestre, que a gente tinha uma meta que lá atrás parecia audaciosa de terminar o ano com um milhão de correntistas digitais. E passado esses seis meses, quer dizer, no começo do segundo semestre, a gente fala que essa meta ficou até conservadora. Então, a gente tem o objetivo de fechar o terceiro trimestre do ano já com um milhão de correntistas e a gente acha que é bem provável que isso venha a acontecer até o final do mês que vem. É interessante porque, na verdade, o pessoal pergunta muito do uso dos recursos no IPO e, no caso das instituições financeiras, o IPO é um pouco diferente porque os bancos já têm um volume substancioso no caixa disponível para investimentos. Então, o caso das instituições financeiras, normalmente, quando elas fazem abertura de capital, dá muito mais para você ter um lastro financeiro, a tal do Basileia, do lastro para poder crescer as operações de crédito. Então, não necessariamente para usar o dinheiro aqui ou colar. Então, o que a gente quis foi deixar o banco mais robusto para que a gente pudesse continuar crescendo nesse ritmo que a gente vem experimentando nos últimos trimestres, esse ritmo forte de expansão. Os próximos desafios para o Banco Inter é colocar mais produtos. na nossa plataforma, a gente fala que a gente quer que o consumidor, que o nosso cliente esteja cada vez mais plugado e mais envolvido com o Banco Inter, que ele faça cada vez o Banco Inter como banco primário do dia a dia financeiro dele. Então, a gente tem que colocar esse produto, sempre estabilizar os produtos que a gente já tem para que eles funcionem da maneira apropriada, que o atendimento para o cliente seja bom. Então, acho que é uma questão de escalar esse modelo que já está de pé. Esse é o grande desafio. Eu acho que essa pergunta é interessante. De fato, a gente está falando do modelo, o modelo bancário vive um monte de credibilidade. A gente sabe que, primeiro, é importante falar que o Banco Inter, apesar do modelo dele digital ser um modelo novo, a gente está falando de uma instituição financeira que tem 24 anos de mercado. Ou seja, 24 anos lidando com o Banco Central, 24 anos lidando com auditoria interna e externa. Então, a gente já tem essa bagagem do lado financeiro, do lado bancário. O que a gente fez recentemente foi trazer esse lado mais fintech, mais disruptivo, para poder combinar esses dois mundos. Então, é assim que a gente consegue atrair as pessoas e passar um pouco dessa questão da credibilidade que o sistema bancário brasileiro tem junto às pessoas. De fato, a gente não tem agências. É um banco sem agências. E a gente foi o primeiro banco no Brasil a colocar a seguinte funcionalidade do nosso app. Você pega um cheque, por exemplo, que você recebeu de uma pessoa qualquer, você tira uma foto desse cheque, esse cheque é depositado de maneira digital, de maneira remota. E falando em relação ao banco ser digital de interagência, a gente fala muito o seguinte, que o banco ainda é um banco digital e não um banco virtual. E as pessoas às vezes perguntam, qual que é tirando o digital para o virtual? A diferença é que o virtual você não tenha o lado humano, você não tem atendimento, você não tem apoio. O digital você tem uma massa de pessoas capacitadas e treinadas para poder ajudar os clientes. Então, hoje a gente está falando de uma instituição financeira com 1.100 pessoas, grande parte dessas pessoas na área de atendimento ao cliente, para poder tirar dúvidas do seu investimento, do seu consórcio, do seu seguro, do seu carro. Então, é diferente. O digital é tentar tirar o lado chato do banking, que é ir na agência, esperar na fila, mas entregar facilidade e agilidade na hora da escolha do produto. Sim, ele pode acionar o gerente por telefone, pelos canais digitais, pelas mídias sociais. Agora, qual que é o objetivo primordial do nosso modelo, do ponto de vista de falar com o gerente simplesmente para tirar? É tentar fazer com que a pessoa não tenha que ligar para o gerente. Quer dizer, é tentar tirar, por exemplo, aquela tarifa escondida que está ali, onde a pessoa precisa ligar para o gerente para pedir o estorno. tentar ter produtos simples, fáceis de contratação, quase que automática, para que a gente tenha o mínimo de interação, vamos dizer assim, chata do cliente com o gerente. Agora, tem uma dúvida sobre o investimento, ele tem sim uma assessoria para poder ajudar. Eles eram jovens, no primeiro momento do banco, mais ou menos 2016, 2017. Hoje, eles deixaram de ser simplesmente o jovem, o milênio, que está experimentando para a gente passar a ter também o que a gente chama, que é o switcher. É o cara que era correntista do banco A ou B ou C, os bancos tradicionais, e migraram para a plataforma do banco. Fecharam suas contas nos bancos que eles tinham relacionado há alguns anos e estão migrando para o banco. Então, hoje, a gente tem um mix de clientes jovens e clientes já são bancarizados há mais tempo. Bom, eu acho que a primeira coisa, a gente, sendo um banco digital, a gente tem que, de fato, preocupar muito com a nossa segurança de informação, com a nossa segurança do perímetro. Então, a gente tem tomado algumas iniciativas recentemente, desde 2016, 2017. Por exemplo, o Banco Inter, nesse aspecto de ter uma segurança de perímetro muito boa, foi o primeiro banco brasileiro e único até então a levar seus servidores para a nuvem, junto à AWS, que é o principal provedor de nuvem do mundo. O que a gente consegue com isso? A gente consegue herdar todas as funcionalidades de segurança que os grandes clientes da AWS têm mundo afora. Então, por exemplo, um governo americano, um governo alemão, grandes empresas multinacionais. Então, isso é uma das funcionalidades que a gente traz embarcado em uma plataforma 100% nuvem. Fora isso, a gente tem várias outras políticas e vários outros investimentos, tanto em equipe, em gente, em treinamento, para poder fazer com que a plataforma seja segura. E muito importante também, um trabalho que a gente tem feito com os nossos correntistas, a gente fala da engenharia social. É tentar colocar as dicas para que as pessoas saibam usar com prudência suas informações, sua conta digital, ou seja, evitar disponibilizar dados de cartão, de conta corrente, nas plataformas digitais, nas mídias sociais, para que isso não venha a ocasionar um problema para esses nossos correntistas. Eu acho que o que as pessoas estão procurando no modelo do banco é mais do que simplesmente a economia em função do momento de crise. Eles estão procurando uma experiência diferente, uma experiência que entrega para eles economia, entrega uma facilidade operacional, uma facilidade de abertura de conta, uma gama de serviços talvez um pouco mais justas, então uma aplicação com a rentabilidade mais próxima a selic. Então é mais do que simplesmente a economia com a tarifa. Então eu acho que em uma aceleração econômica, por exemplo, eu acho que até é o contrário, a gente tende até a ganhar mais ritmo de crescimento. Essa acho que é a pergunta mais recorrente que a gente recebe. A gente compara muito com a questão do supermercado. A gente vê que um supermercado que quer levar os seus consumidores para dentro das suas lojas, para que eles consumam os produtos na gôndola, a gente nunca imagina um supermercado colocando uma roleta, uma catraca na porta e cobrando um bilhete de acesso, que seria mais ou menos a mensalidade da conta e as tarifas. Muito pelo contrário, a gente vê os supermercados fazendo propagandas na televisão, venham para cá para consumir tal ou tal produto, o produto está fresco, o produto é bom, o produto é de qualidade, então é mais ou menos a mesma coisa. À medida que ele passa a ser correntista do banco, ele vai lá naquela gôndola nossa e consome os produtos que monetizam a gente, seja os seguros, os empréstimos, faz o investimento do recurso dele com a gente. Então essa é mais ou menos uma analogia fácil do internauta que está assistindo a gente entender um pouco do nosso modelo de negócio.